Salão do Automóvel 2016 Vamos lá, o que a gente vai ver são as máquinas do salão A gente segue o Mauro Bene E você também Olá, tudo bem? Vocês podem seguir o Mauro Bene no Youtube Beijo Nós seguimos o Mauro Bene Segue você também E aí E aí E aí